O que é a exposição? Meu nome é Daniele Queiroz, eu sou curadora da exposição Realidade e Corrosão, Encontros com Fotolivros, junto com o curador Miguel do Castilho. A gente divide essa curadoria e hoje eu vou contar um pouquinho dela para vocês. A exposição conta com 13 fotolivros japoneses, todos eles foram lançados a partir dos anos 2000 e esse recorte curatorial foi justamente para pensar qual é esse cenário contemporâneo da publicação editorial japonesa. Então a gente pegou alguns nomes já mais conhecidos, mas que tiveram seus trabalhos publicados a partir dos anos 2000 e outros nomes mais recentes que fazem parte desse cenário. O título da exposição vem de um desejo desses artistas de retratarem a realidade, colocando suas famílias dentro de cenários de performance ou não, mas também de retratar uma certa corrosão que essa realidade sofre. Então, desde uma corrosão que vai dos aparatos técnicos ou do próprio livro, enquanto suporte, ou uma corrosão do próprio cenário japonês, cenário político e social japonês. Então, o tema da família, por exemplo, tanto numa reafirmação de acervos familiares, revendo uma própria história política e social japonesa, como numa recriação dessas famílias a partir de performances. A gente tentou pensar muito também na relação entre o homem e a natureza, que esses artistas retratam a partir de uma ideia dos próprios desastres naturais que o Japão atravessou. E a gente mesclou artistas mais renomados com artistas mais jovens e mais frescos. Então, por exemplo, a exposição começa com a Rinko Kawaushi, com o livro Hanabi, e termina com o Daisuki Okota. Mas, ao longo disso, a gente vai passando, por exemplo, pela Lieko Shiga, que tem um trabalho bem recente e que tem tomado espaço dentro do cenário dos fotolivros. Um dos trabalhos que a gente tem, do artista Kazuma Obara, trata da relação familiar e, ao mesmo tempo, sociopolítica no Japão. Então, ele mescla fotos de acervo e vem trabalhando com essa noção de arquivos que tem sido muito trabalhada na fotografia contemporânea, com fotos mais recentes produzidas por ele, para tratar desse cenário mais complexo que aborda desde a Segunda Guerra Mundial até os dias de hoje. Essa noção da passagem do tempo, ela percorre alguns dos trabalhos também, como, por exemplo, a da Miyako Ishiushi, que vai tratar justamente sobre todo o incidente em Hiroshima, a partir dos restos que esses incidentes deixaram nas roupas, trazendo uma noção de performance e de corpo também, para essas questões mais amplas e numa escala maior do país. A noção do corpo perpassa bastante outros trabalhos. Então, por exemplo, o trabalho do Kotori Kawashima, que vai falar sobre as relações familiares, sobre sua própria filha, trazendo a paisagem japonesa sempre dentro do contexto da imagem da criança que habita essa paisagem. O corpo, como performance, ele acaba abordando também o núcleo da exposição. Então, por exemplo, no trabalho da Yuri Nagashima, a gente vê uma série de autorretratos que ela faz ao longo da carreira, que passa desde o começo da carreira até ela ser mãe, e todas as mudanças, não só que o corpo passa, mas como essas performances sociais passam também. E essa noção de performance atravessa o trabalho, atravessa a exposição de uma forma geral, então a gente tem trabalhos com colagens que vão lidar com essas questões de gênero e de performance, tem trabalhos do corpo lidando com a própria cidade, e isso já se torna um link para a gente falar da própria cidade e das transformações que essas cidades japonesas sofreram. E a gente tem também artistas que já são consagrados, mas que a partir dos anos 2000 ressignificam sua própria linguagem, trazendo uma reflexão contemporânea ao que pode ser a fotografia, em termos como colagens, sobreposições e reinterpretações de uma mesma imagem, reinterpretando também o que significa a própria cidade e a cultura japonesa. Legenda Adriana Zanotto